Fala pessoal, eu sou o ViasGhost e no vídeo de hoje galera, eu não vou deixar nenhum ladrão passar diante dos meus olhos Porque eu vou descer o sarrafo em todos eles, nessa aventura que eu vou jogar hoje com vocês Vamos que vamos galera, eu vou jogar um mapa bem divertido que basicamente eu vou dar uma conta de um museu Ou alguma coisa parecida com um museu E se aparecer algum ladrão eu meto sarrafo nele com flechas, taser Vocês vão conferir, vai ser bem divertido, já vai deixando o seu like para apoiar o canal do Jazz Você que curte meu canal aí, deixa aquele like maroto que só vocês sabem dar E vamos para o vídeo de hoje Então galera, esse é o mapa para Minecraft 1.9.4 Ele tem várias fases, como vocês podem ver aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E a primeira já está selecionada que é o museu de arte E aqui a gente pode, o mais legal de tudo, é dando upgrade nas nossas armas para combater os ladrões A gente começa aqui com um kit normal, que é essa veste, um crossbow Véio, imagina se acertar um ladrão com crossbow, que coisa sensacional, tem até a flecha no ladrão E também nós temos esse bastão aqui de policial E nós podemos comprar taser, flechas especiais, armaduras melhores E assim por diante, mas para isso a gente precisa passar das fases Então vamos lá galera, eu vou mostrar para vocês como funciona A gente clica aqui em Start A gente vai ter esses dois computadores E a gente pode ir olhando as câmeras de segurança do ambiente Esperando o ladrão chegar Então a gente vem aqui, olha, vai passar Desse jeito O nosso objetivo, nessa fase em específico É manter em segurança essa cabeça do The Diamond Minecart Ok? O ladrão vai entrar aqui dentro Vai tentar roubar Que a gente não pode deixar Ai galera, ele apareceu Ele apareceu, entra na zona Não, você não vai roubar Caraca mano, demorou muito para ele aparecer Por isso que eu cortei o vídeo galera Olha, que musiquinha de ação Boa pessoal Conseguimos Falta uma hora restante nessa fase Ai a gente vai Continua Dando uma olhada Esperando A qualquer momento Para o ladrão aparecer Podia ser mais rápido dessa vez Ai a gente vai trocando Com o passar de fase Vai aparecer mais câmeras Vai ficando mais complexo para a gente olhar Entendeu galera? Essa primeira fase aqui é até bem simplesinha No meu caso é só porque o ladrão está demorando Aparecer mesmo por algum motivo Nenhum sinal dele ainda Vem monstro Vem, pode vir Eu estou esperando A qualquer momento agora Ele vai aparecer Por favor Ai, apareceu Não, não Não vai levar não Entra na zona aqui E bate Vai Vai Até bem fácil bater nele Ae pessoal Conseguimos Passar De fase Ai a gente ganha Como vocês podem ver Esses 4 diamantes Como eu disse A gente pode comprar coisas melhores Eu acho que eu vou gastar Com um nightstick De ferro A gente tinha um aqui Que estava dando 3 de dano Esse aqui vai dar 10 galera Bem melhor Vamos para a próxima fase então Pessoal Pristine Garden O jardim Pristine Ok Vamos lá Aqui nós novamente temos 2 notebooks Para a gente olhar as câmeras Até agora Nenhum sinal Desse cabra Safado Maldito Ok Vamos olhar aqui Ah, são duas zonas agora Que a gente pode entrar É, a gente entra de um lado Ou do outro Tá A gente tem que proteger A parada que está dentro Dessa espécie de grade Não é bem uma grade Que está ali Sei lá o que seria isso aqui Um pupito Pupito Ah lá, lá, lá Vem ele Nossa, cara Eu fui na câmera certinho, cara Ah, ah, ah Não vai roubar não Ah, ah Ah, é a flor Que a gente tem que proteger Ai, moço Nossa, mano Eu dei sorte Na hora que ele estava entrando Eu já cheguei Na hora que ele sarrafa He, he, he Apanha, seu trouxa Não vai roubar aqui não Não No meu expediente Aqui É O policial Jeris Clayson Ao serviço da lei Vai Jeris Clayson Vai, vai Jeris Clayson No sarrafo Nos ladrão Lá vem o monstro Pode vir Eu vou descer a porrada Jeris Clayson O super herói da moçada Pronto, galera Esse foi mais fácil Não é que foi mais fácil Foi mais rápido, né Porque o ladrão Decidiu aparecer Nós ganhamos dessa vez Seis diamantes Com seis diamantes A gente pode comprar um taser E comprar Sei lá Umas flechas Também Frag arrows Vamos ver essas Frag arrows Ok Ok Vamos, vamos Começar Agora nós temos Que proteger Ah, não Peraí, pessoal Deixa eu voltar Eu, eu Me emendou Ah, tá É porque eu esqueci Você tem que selecionar a fase Olha Underground Volt, né Nós vamos para Debaixo da terra agora Vamos começar Agora são três câmeras Como vocês podem ver O bagulho ficou mais louco Mas Duas delas Eu acho que são câmeras estáticas Tem essa E a câmera três Tá vendo, ó É só um corredor E aqui É a parada principal Onde o cabra safado Da peste Da moléstia Vai tentar roubar Aquele Braga Knight Que tá ali, ó Que que é rico Ah, eu não sei ler Eu não consigo É muito pequeno pra eu ler Vamos lá Não Tem que mudar rápido aqui, cara Eu acho Tá Por enquanto O maledicência Não tá Não tá roubando nada Ah, lá vem ele Lá vem ele Eu vou descer o coro nele Nossa, velho O que que eu vi Eu errei Errou Mas ele tá gastando flecha, não? Por que que não? Como assim, mano? Não entendi Por que Por que que não gastou flecha? Alguém me explica Que eu vou descer Eu não entendi Mas ok Tá Aqui está tudo tranquilo A gente tem 3 horas Dessa vez Diferente dos outros Que a gente tinha só 2 Então a gente vai ter que É Impedir o ladrão De tentar roubar 3 vezes É o mesmo ladrão? Eu espero que não, né? Porque senão O sistema carcerário Desse mapa Que tá horrível Que prende os caras E solta Eu espero que sejam 3 ladrões diferentes Então vamos lá Ah não O que? O cara tá ali dentro Cadê? Cadê? É aqui? Meu Deus Não 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 vai roubar Menino feio Menino mal criado Boa, pessoal O Ah, ele tá falando Ali embaixo fala O ladrão foi preso, né? Ele tá numa prisão De segurança máxima agora Vixas Ferrou Tá vendo? O crime não compensa Não roube Não roube Conquiste O que você quer Essa é a mensagem de hoje Do Segurança Que eu esqueci o nome Que eu criei Joris Clayson Eu esqueci Mas é alguma coisa assim Tá Câmera 2 Não Câmera 1 Eu tô mudando Aí, lá vai Lá vai Não Não Ah, acho que eu entrei Lado errado Não vai entrar Pode vir, parceiro Pode vir, parceiro Vai ser na sua cabeça Headshot Ai Ele é fortinho Viu? Conseguimos zerar Galera Mais uma fase Bom Agora Eu acho que eu vou guardar Esse diamante Pra comprar um Titânio Veste Mais uma fase Eu consigo comprar ele Agora nós vamos Pro O jardim lá Do Da Mojang Cara Nós vamos proteger A empresa Mojang Isso é sensacional Vamos proteger a Mojang Caraca, mano Uma quadra de vôo De areia, mano Que legal Nossa, mano Esse aqui é difícil Olha o tamanho Da jossa Que eu tenho que tomar conta Pera Câmera 3 É uma câmera É uma câmera Na piscina Caraca, mano É difícil Porque Olha só Eu perco muito tempo Nessa câmera Olha o tempo Que ela fica girando Lá vai Lá vai Lá vai Eu não sei o que ele quer Ele quer roubar Não O que ele está roubando É o banner da Mojang Ah, que legal Ai Moço Machuca Deixa eu usar o taser nele Ah, que legal Eu acho que você está precisando Dar uma nadada Parceiro Ah, não deu tempo Tá, ok Nós conseguimos Vamos Continuar olhando aqui Bizoiando A câmera 1 e 3 A gente tem que ficar de olho Na trilha, galera Tá vendo Aquela trilhazinha ali No canto superior direito Tá Aqui é a câmera Que fica em cima Do banner Que ele quer roubar Tem um botão Ali, lá vai Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi o bracinho dele Calma Ali, ó Nossa, mano Eu mandei muito bem Modeste e Apache Eu mandei muito bem, galera Eu vi só o bracinho dele Na câmera Não Você não vai encostar Nesse banner dessa vez Parceiro Sai Ninguém te quer aqui Olha que música de ação, velho Boa Conseguimos, pessoal Agora Só temos que fazer isso Mais uma vez E Joris Clayson Que já tô falando o nome dele Todo errado Já falei três Quatro nomes diferentes Aqui do segurança Mas É Joris Clayson Ali Na piscina Na piscina Vai, 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 vai Na piscina Péssimo Olha É um ladrão Criança Não, gente Isso tá errado Gente Isso é errado Ladrão Criança Não pode, gente Não pode Tá Vamos comprar aqui O Titânio Titânio Veste Nossa, 21 de armor É só três vezes A proteção Meu amigo Não mexe comigo, não Agora a gente vai pra uma prisão No interior, eu acho Eu acho que a tradução seria essa Aquelas Prisão de interior Nossa, mano Você tá Ih, rapaz Nossa Agora Será que um deles vai tentar fugir? Nossa Aqui tem que ser Jogo rápido então, velho Nossa, velho Aqui Não, pera Eu acho que um deles tentou fugir Ele moveu Não Eu viajei Eu viajei Deixa eu voltar pra câmera Viajei total agora Jurava que esse aqui da câmera 4 Tava tentando fugir Mas é porque ele mexeu só Será que vai vir algum ladrão Tentando Tirar eles da cela? Ou eles vão fugir? Vamos Pera Opa Não, não Eu tô tendo umas neuras aqui Cara, o que vai acontecer aqui? Eu não tô entendendo Será? Será eu Ó Pode ou Alguém Tentar Tirar eles da cela Ou eles Propriamente Fugirem da cela Mas tá tudo tão tranquilo Essa é uma visão tão tranquila, velho Ah Não Não Não, 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 não Não, não, não Que droga Aqui Abre, abre Não vai fugir ninguém Ali Ali, 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 ali Não Ha, ha, ha Demorei demais Falei na missão, galera Dei muito azar Vamos tentar de novo Essa foi divertida, cara Desafiador Vamos lá Quando eu vi o cara já tava Com um buraco na cela, velho Então, parece que é o ladrão mesmo que vem e tenta Tirar ele da cela Vamos lá, câmera Cara Tem um A parte meio chatinha Que é meio O contato é meio Delicado da câmera Você que escolheu o ponto certo Eu queria fazer rapidasso isso aqui Essa troca, mas Não tá indo Pessoal, desculpa eu trocar tanto a tela Às vezes que é até meio chato de assistir Mas é pela velocidade mesmo, cara Eu tenho que ser rápido aqui A qualquer momento Vocês viram A qualquer momento Pode aparecer Aquele Ali Foi Foi, foi Nossa, mano Nossa, velho Aqui 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 Ah, eu tenho que acertar os dois É isso Boa Tá, ok Olha a musiquinha Tu 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 Olha, mano Tem até os caninhos ali Mal bem feito o mapa, cara Os aspectes mal legal Boa 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 Tô de boa na lagoa Vamos pra próxima Minha gente Não vai fugir ninguém Não Durante o período de Jodis Clayson Nada Câmera 3 Nada Câmera 4 Nada Câmera 1 Nada Câmera 2 Nada Câmera 3 Nada Cara, tu fica nervoso Tu fica nervoso Ah, foi Nossa, eu peguei ele no tempo Ótimo Ótimo Câmera Aqui, ó 4 Foi, foi Nossa, mano Mandei bem Mandei bem Aqui, ó Estão aqui, estão aqui, ó Não vai fugir não Não Eu quase não tô mudando agora, né Boa Boa Boa, 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 boa Galera Vamos lá De boa na lagoa De boa Ah, seus Vanaguinhos Estou de olho em vocês, parceiro Eu vou dar uma Sova Ou eu vou perder Vocês de vista Vai levar a game Tomara que não Tomara que não Tem que ser rápido Tem que ser rápido Na troca de câmeras Tem que ser um Ah, não Ah, isso aqui não vai acontecer, velho O contato é esquisito Não, 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 não Deu ruim Deu ruim Não, 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 não Aqui, de novo Célula D Nossa, já era Deu mal Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Caraca, mano Demorei demais Dei azar Isso foi azar Aí, galera Tá faltando uma hora Pra eu terminar o desafio Da prisão Vamos tentar de novo aqui Ah, eu cortei Eu consegui pegar os dois primeiros já Cara, eu consegui achar a câmera Na hora que o cara tava Tendo O chão quebrado, galera Foi muito legal Parece umas partículas Do chão quebrando Então eu consegui pegar eles Com muita antecedência Ok, dessa sorte de novo, cara Porque é sorte mesmo Você tá passando a câmera Aí você vai lá Encontra o que você quer Nossa, tá quebrando o chão E tal Ali, ali Ali vai rolar aqui, ó Ó, ó A partícula quebrou Nossa, eu consegui mostrar pra vocês Legal Ah, peraí Essa aqui Boa Eles vão estar aqui perto, velho Não tão muito longe Olha, ó Bati nos dois Pra eles Pra atrair eles Pra não ter perigo De um deles fugir Ai, 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 ai Boa, pessoal Conseguimos Caraca, 19 agora O que eu faço com isso aqui? É, eu poderia comprar Mais zeros, né Porque é o que me resta Tem mais nada pra comprar Eu já comprei a melhor veste Então Ué A não ser que Não Eu não devo pegar outras partes, né Tipo uma calça Uma bota aqui Eu acho Deixa eu ver Deixa eu gastar esse girator aqui Ah não, tá vendo É só veste É só o peitoral mesmo que troca Então deixa pra lá Mas eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido divertido Se vocês curtiram Dê um like Pelo Segurança George Clayson Lutando pela Justiça Nesse mundo Deixa seu joinha Favorita o vídeo Compartilha pra ajudar a jogar o canal Você que ainda não é inscrito aqui Cara, se inscreva pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, pessoal Até a próxima Falou E fui Tchau, galera Tamo junto Tchau